Bom pessoal, nesse vídeo eu vou fazer só uma apresentação, um review mesmo, bem simples, dessa última bateria que eu comprei para usar nos drones, tá? Estava usando uma de 2.200 da Ternigy, né? Estava conseguindo mais, aproximadamente, 8 minutos e meio de voo com ela, no 450, usando a câmera, tá? E com o sistema de FPV todo ligado, ou seja, com o transmissor de 400 miliwatts, com os LEDs dianteiros e traseiros, tá? Alimentando a câmera, não a Mobius ou uma outra câmera, estava usando só a CCD, o transmissor de vídeo e os LEDs, tá? Então, aproximadamente, em hovering, ou seja, pairando, em mais ou menos 8 minutos. Isso com a que eu tinha antes, né? E o que que era? Era essa Ternigy 2.200, tá? De 20 a 30C de taxa de descarga de 3S. Eu deixei essa de lado e comprei uma de 4.200. Pô, Fabiano, por que você não comprou uma de 5.000? Pelo peso, tá? Eu fiz as contas e eu acredito que a de 4.200 eu vou ter uma autonomia praticamente a mesma do que a de 5.000, pela diferença de peso, pelo menos dessa Lion Power, que é a que eu comprei. Eu comprei no Banggood, o link eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é uma de 4.200, certo? 30C de taxa de descarga 3S. Eu posso carregar lá em 5 ou 10C de velocidade máxima de carga, de corrente de carga. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso carregar, por exemplo, em 5C, ou seja, 5 vezes 4.200. Eu posso carregar com 21A, ou seja, eu posso pôr 21A de taxa de carga, correto? Porque eu não vou danificar a bateria, tá? Se eu carregar em 10C, eu vou pôr, carregar no máximo em 42A. 42 vezes o meu, os 11.1 ou 12.6V quando tá totalmente carregada, vai dar acima de 500W. Então, ou seja, eu posso carregar de maneira mais rápida essa daqui do que a turnage de 2.200. Então, vamos lá. 8 minutos, 8 minutos e meio a 9 com a 2.200, tá? Dessa, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar trocar o conector. Eu uso tudo o XT60, tá? Essa daqui veio o conector jeans, depois troco pro XT. Mas vamos lá o que interessa. Vamos lá. Peso, tá gente? Que é o mais importante de tudo isso daqui. Vamos lá, zerar a balança. Então, peso. Eu colo sempre velcro na parte traseira. E sempre que vocês forem colar, gente, cola a parte mais acarpetada, vamos dizer assim, do velcro. Por quê? A bateria, se você cai, se você usa no aeromodelo, se você usa no drone, no que você usar? Se você cai a sua bateria na grama, você não vai grudar um monte de grama aqui. Se você colocar aquela parte mais forte, que agarra mais do velcro, você vai prender também a grama, pedaço de pau, terra, tudo aquilo lá. Então, vamos lá. A turnage 2.200 pesa 173 gramas, tá? Vamos ver quanto pesa essa Leon Power de 4.200. 279 gramas, tá? Ou seja, praticamente de 173 gramas para 279, eu tenho 100 gramas de diferença. É menos da metade, mais da metade do peso, desculpa. Então, ou seja, eu vou ter praticamente o dobro de potência, tá? O dobro de potência mesmo, porque essa daqui me dá 36, isso daqui eu estou no limite de corrente que eu posso usar. Essa bateria esquenta quando eu estou usando o drone, ou seja, eu estou usando mais do que ela pode fazer. Então, o meu tempo de uso é menor. Essa daqui eu vou usar ela com mais folga e eu tenho 100 gramas a mais, ou seja, eu tenho praticamente o dobro de potência e 70% a mais de peso, tá? Então, vamos lá. Como ela veio? Vou pôr no medidor. É para ter vindo com a carga de storage, tá? 3.8 volts, mais ou menos, por célula. Olha lá, 11.66. Beleza, ó. Primeira célula 3.893. Segunda célula 3.878. E terceira célula 3.894. Veio perfeitamente balanceada, tá? E em tensão de storage, ou seja, eu posso pegar essa minha bateria e deixá-la assim por meses, desse jeito aqui, que eu não vou ter problema, tá? Então, legal. Estou contente pra caramba. Vamos lá. Qual que é o próximo passo? Eu vou colocá-la para carregar, vou precisar trocar. É lógico que esse conector não é o que eu uso, vou trocar esse conector. Vou colar o velcro, que eu uso aqui atrás.